Deixa eu ver, Rodolfo Reis, pergunta aqui, boa noite Chico, tudo bom? Bom, você que tem contato e conhecimento com a Royal, faltou alguma coisa, falou, a Royal falou alguma coisa, desculpa, eu que errei. A Royal falou alguma coisa sobre a Himalaya 450 no Eikman? Obrigado. Rodolfo, não, até o momento nada, nenhuma informação, eu achei até estranho, eu achei até estranho. E isso é um sinal que muito provavelmente a Himalaya não será lançada esse ano, não será lançada. E se realmente ela não for lançada esse ano, essa moto é um projeto a ser lançado no final de 2023 para 2024, a Himalaya 450. Então vai demorar muito, tá? Vai demorar muito, porque se a Super Meteor 650 está prevista para o lançamento lá na Europa, na primavera europeia, que é a partir do dia 20 de março, então a gente só pode ter previsão aqui para o Brasil no segundo semestre e ir lá para o final do ano, e eu cravei aqui setembro, outubro, ou talvez o último trimestre de... Eu cravei setembro e outubro, tá? Mas se a gente não conseguir nesse período, pode ser que ela venha para o Brasil no último trimestre do ano de 2023. 2023. E se a Himalaya 450 for lançada no ano que vem, ela só chegará ao mercado brasileiro lá no segundo semestre de 2024. Por quê? Porque todo esse processo de homologação demora, gente. Demora. Aqui no Brasil demora. Tem burocracia, tem processo de homologação da moto, tem ajuste da moto, não é simplesmente desencaixotar, botou para vender. Não é assim, tá? Não é assim. Ainda mais porque é um motor novo. No caso da Super Meteor, tem-se a facilidade porque é um motor já homologado aqui no Brasil. Um motor que já está embarcado tanto na Interceptor quanto na Continental GT. Então esse motor da Super Meteor a gente já conhece, já é um motor homologado. Beleza. Tem que ter ajuste? Sim, pode ser porque ela está pronta provavelmente para o Euro 6. Mas é uma moto que já tem um motor que nós conhecemos. A burocracia, ela existe, mas a parte de homologação, ela não vai ter tanto trabalho assim pelo fato de ser um motor novo. Mas no caso da Himalaya 450, negativo. Ela vai ter que ser testada para a Royal não cometer o erro que cometeu com a Himalaya 411. Ela terá que ser testada, bem testada. A estequiometria tem que estar bem ajustada com a gasolina daqui, né? Que é a mistura ar-combustível, a estequiometria. Vai ter que estar muito bem alinhada. Sendo que eu entendo que esse motor novo da Himalaya 450 é um motor global, tá? É um motor feito para o mercado global e não feito pensado na Índia. Diferente da Himalaya 411, que foi uma moto, essa moto já tem quase oito anos de lançada, entre seis e oito anos. E a Himalaya 450, 411, desculpa, ela é uma moto feita para o mercado indiano, né? Cavalaria baixa, a relação peso-potência muito ruim, porque é uma moto pensada em off-road. Realmente, mas é muito pesada. Então, a relação peso-potência dela não é boa. Então, quando ela vem para o mercado global, a galera, principalmente o mercado norte-americano, o pessoal não entendeu muito essa moto, a Himalaya. Poucos norte-americanos entenderam a Himalaya, tá? Os europeus gostaram dela, mas os norte-americanos não entenderam muito pelo fato de ela ser muito pesada. Então, essa Himalaya 450, ela já é um motor desenvolvido para o mercado global. Então, ela vai ter que ser homologada. Então, ela não vai chegar, tipo, a início de 2024. Esquece, é final de 2024 para 2025. Vai demorar ainda. Eu não acho que essa moto vai chegar rápido aqui no mercado, não. De forma, o mercado nacional brasileiro. E é isso, tá? Então, vamos aguardar a Super Meteor para o final de 2023. E se a Himalaya 450 for lançada agora no início, primeiro trimestre de 2023, a gente pode prever aí para o final de 2024. São Paulo está aqui, no Brasil. E essa aqui é uma singela homenagem e agradecimento a todos os apoiadores e membros deste que é o pior canal do YouTube. Pessoal, muito obrigado. O nome de todo mundo está aparecendo aqui agora e vai aparecer no final de todos os vídeos deste canal aqui. E se você gosta do conteúdo, quiser se tornar um membro ou apoiador, mas principalmente um apoiador, vai lá no apoia.se.br. E se você quiser se tornar um membro, toca aqui nesse botão embaixo, seja membro. Muito obrigado.